Eu sou do meu amado, Ele é bem, eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, Eu sou do meu amado, Ele é bem, eu sou do meu amado, Ele é bem, eu sou do meu amado, Eu sou do meu amado, Ele é bem, eu sou do meu amado, Ele é bem, eu sou do meu amado, Eu sou do meu amado, Ele é bem, eu sou do meu amado, Ele é bem, eu sou do meu amado, Vim te encontrar, vim te encontrar, pra te adorar, pra te adorar, e te amar, Vem amar, vem amar o meu, eu venho ao teu jardim, pra me encontrar, pra me encontrar, Vim te encontrar, pra te adorar, eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, Vim te encontrar, 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 O meu amor maior O meu amor sem fim Eu dou o meu amor a Ti, Senhor Te dou o meu coração Me ganha a Tua reação Nem treco no meu coração Te dou pra Deus como o teu jardim Só no teu jardim Vim te encontrar, vim te encontrar Pra te adorar, pra te adorar E te amar Eu venho amar o meu Eu venho ao teu jardim pra me encontrar Pra mim, eu venho ao teu jardim E agora, eu sou a voz Eu venho ao teu jardim 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 Eu sou o meu amado Eu sou o meu amado Eu venho ao teu jardim Eu venho ao teu jardim Eu venho ao teu jardim Eu sou o meu amado E Ele não vai levar o seu amor Você só conhece o meu amor Eu sou o meu amado Eu sou o meu amado Eu sou o meu amado E Ele é meu amado